Lá, 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 Não, não, não dá outro, cito García em 88. Com rios avançando nossa luta, uma nova São Roque vai nascer. Um bom ano 2000 para garantir, no dia 15 vamos todos nos unir. Não, não, não dá outro, cito García em 88. Mais firme! Não, não, não dá outro, cito García em 88. A união também faz a força, neste governo popular. Formando uma aliança, trazendo mais saúde, educação, habitação e segurança. Não, não, não dá outro, cito García em 88. Que beleza! Não, não, não dá outro, cito García em 88. Com rios avançando nossa luta. Meus amigos, minhas amigas, estamos chegando ao fim da campanha eleitoral. Durante a mesma, conhecemos novas pessoas, conquistamos novas amizades. Percorremos todo o município, levamos a nossa mensagem, sentimos os problemas de toda a população. Em nenhum lugar nos faltou o calor humano e o carinho de sua gente. Como candidato a prefeito pelo meu partido PMDB, saído da vontade de toda a sua militância, submeti-me a análise à população de São Roque. Procurei, durante toda a minha campanha, mostrar a necessidade de prosseguirmos a obra extraordinária do companheiro Mário Luiz. Fomos ofendidos, caluniados, por aventureiros políticos. Temos a consciência tranquila do dever cumprido. Se formos os escolhidos pela população de São Roque, eu e meu companheiro Rios podem ter a certeza de que a compreensão e a participação daqueles que realmente podem dar algo de si em prol da nossa cidade, procuraremos atingir os nossos objetivos, que são desenvolvimento harmonioso da nossa cidade e o mestrado da sua população. O nosso programa de governo já é do conhecimento de todos. Nele foram colocados, após análises e discussões, as metas mínimas a serem alcançadas. Quero agradecer aos meus companheiros candidatos a vereador, aos militantes do partido pela forma com que se comportaram durante toda a campanha. Ao meu companheiro Mário Luiz, que com a sua extraordinária obra administrativa dignificou a nossa luta. Agradecer também a toda a população dos bairros, distritos e da cidade, que na praça pública nos tem prestigiado e recebido a nossa mensagem. Os que no aconchego dos seus lares nos receberam, trocamos ideias e expuseram seus problemas. As mulheres, muitas delas com seus filhos no colo, que pacientemente ouviram a nossa proposta de governo. As crianças nos contegiaram com a sua alegria nos comícios. Aos jovens que entenderam que a sua participação no processo eleitoral é fundamental para a sobrevivência da democracia. Só nos resta o veredito das urnas. Estamos prontos para o seu julgamento, eleitor sanroquense.